E aí rapazes do meu canal, eu tomo aqui na cidade de Itacoarana Vim aqui na casa da minha Então é isso rapazes, quando a gente chegar lá na minha casa A gente joga aí uma partida de Free Fire pra vocês É nóis Rapazes do meu canal, eu tomo aí Eu tomo aí, trazendo a partida de Free Fire pra vocês aí, né Como vocês podem ver, eu tomo aí jogando com os amigos nossos É nóis, né rapazes do meu canal Então vamos aí, prometi aí pra vocês, né Que eu ia gravar um vídeo aí E tô gravando, olha essa roupazinha aqui bem top É uma roupa rara, difícil de ganhar Mas aqui com a minha irmã, faz tipo essa esquina E também eu ganhei esse ninja, rapazes Como você tá vendo, eu não quero um ninja Eu ganhei também um ninja Também, que é muito massa Eu não vou lá matar os caras, né rapazes Eu não vou falar com os caras Eu sou o líder E aí, vamos pular onde? Vamos pular aqui, ó E sim, rapazes, eu vou dar dica do vídeo Como eu prometi, né Caralhar no final de matar os caras É nóis, né Como eu sou o líder Ele só pula quando eu pôr lá Foi eu que te convidou, né Então eu sou o líder Então é eles Que vão me seguir, né Oxi, só um cara vai cair onde eu vou, é Não, rapazes, eles vão me deixar Tá, eu vou pular, ó Pronto, cai sozinho Ah, rapazes, cai sozinho E aí, já vou matar os caras mesmo aqui Fácil, né Vamos aí, né Caralhar no solo, né Sem ninguém, então tá Comendo um menino para a terra, né Mas vamos já trair isso daqui, rapazes E aí, rapazes, já temos que levar a mochila 3 Vou pegar isso aqui, ó A mochila 3 é da coisa camisa, né Porque eu tô musclada Bem chope Nem parece que é porque eu tô ali na mochila 3, né Agora, pronto Já pegamos aí, né Tem mais alguma coisa Temos um 2K Sniper Não, não quero mais sniper Não sou bom no sniper Vamos aqui, ó A mochila já tá com 11 coisas A gente já tem 11 coisas E já pegamos aqui um pepininho Então, restaura o colete ali A gente até a porta A gente vai achar uma colete A gente vai achar o menor A gente vai achar Se a gente não achar A gente vai achar isso mesmo Então, pronto Nossa arma aqui A gente vai achar uma colete Então, vamos restaurar esse mesmo Ressourar uma colete aqui Vamos restaurar a colete aqui Vamos restaurar a colete Um colete agora mais novo Colete 2 Pronto E aí Eu tenho aqui dentro, né Rapaz, ó K3, tá vendo Eu arrumei um K3 Um filo a 3 de titã E munição de um pepí Que a santa deus Oi, o 3 deus Amigens Ninguém escutou, não foi Se gostar de aqui também Lá para todo mundo Ninguém quer morrer Então Se morreram Dar o mal Opa Tá aqui Olha, já estão só Seis de pano Nossa amigula morreu Foi o 3 Ele já morreu Bateu de volta Ele já E não ficou vivo Né, rapaz Foi o filhão Vamos ali pegar um pipizinho Que tem aí a partida Para vocês, tá Vamos ficar aqui um pouquinho, né Até que eu devia um dó Espera aí vai estar pouco o cara, né Vai estar pouco o cara Aí está mais forte a gente matar, né Que vai pouco o cara Mais forte a gente matar Agora que tem 18 caras Já está bom Vamos pegar isso aqui, ó Não precisa não Vai tomar Deixa eu pegar um pipizinho E isso aqui Ah, escolheu que tinha um Onde? 20 e 40 Eu acho que vou pegar 20 e 40, né Pronto Vamos fazer mais um pouquinho aqui Que tem 20 e 40 E ali já tem que ter aquela coluna Eu acho que não tem muito Uma doze Uma das coisas Aqui tem um kit Vamos pegar um kit Vamos ir, né Ali tem um restante Mais uma coisinha E fechou aqui, né Rapaz Fechou aqui E vai ficar aqui Manda aí Pronto São leite 3 E temos de capa 3 E nos girou 3 Só faltar agora No colete 4 A gente vai achar mais um Fechou no colete A gente tem 4 Vamos A gente é equipado Pra caramba Vamos ficar aqui, né Eu tenho agora Menos caras Já 14 Então é noite Vamos ficar aqui Estamos prontos Vamos ficar aqui Esperando abaixar a mais cara Colocar uma linha aqui, né Para dar mais uma bebida Vamos pegar um abraço da bebida Vamos ficar aqui Esperando abaixar a mais cara Colocar uma linha aqui, né Para dar mais uma bebida Pronto Vamos lá Vamos abrir a bolsa da bebida A gente fica reunido, né rapaz? Ficar em cima da etagem do outro, né? Falar com os caras Iaê, beleza? Não, já é Eu tô indo aí montar vocês Pra gente ficar com a gente Quem? Tô indo Você? Não Achei aqui ou tomatei só um Achei ali Entrei aqui dentro sem querer Ó, vem cá, tem um cara aqui Cadê esse drape aí? Vem cá, tem um cara aqui Vem cá, tem um cara aqui Vem cá, tem um cara aqui Vem cá Já foi dois Já foi dois Vem cá aí moleque, matou dois É, mano, aqui a gente me playu ferinho Não, o cara não conhece lá na croque Matando os outros Ô, parceiro Ei, se inscreve ali no meu canal Se inscreve ali no meu canal no YouTube Ô, mano Tá silenciado na onde? Tá silenciado na onde? Se inscreve aí no meu canal É na onde, velho? Ah, na em cima Ó, já tô ouvindo em preta Eita 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 pegando Cadê? Cadê? Cadê os caras? Cadê? 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 Cadê o que é kit? o que é kit? toma ai ó ó aqui ó toma aqui toma aqui o kit toma kit véi ó tem mais, tem um squad subindo aqui ó no 15 pera ai, pera ai ai meu capa só nos capa mano né tem que matar mais cara ai né já foi só os capa nos caras tem coisa sem essa mas não acha pera o bala pera o barulho pera o barulho pera o barulho alguém tem bala SMG olha essa daqui ó que eu to na mão olha aqui olha aqui ó dessa que eu to na mão calma aqui ó deixa eu ver ó deixa dessa daqui quer mais uma? quer mais uma ai mano? pra mancar alguma coisa eu falo aí rapaz já não só fez a mamita daqui para a squad rapaz vamos ai né matar o réus ai e o resto dos caras só tem 4 oh vamos ai desse drop né não deu certo esse outro eu já peguei que você tava de 1 A ver, velho aí teim deinor deim. É um praia, e a ver se ele para mim, mano. Agradecí-me o tom. A ver, é? Vamos procurar o resto. Tem gente me assistindo, moleque. Derrubei dois, mano. Vocês ali, eu derrubei dois sozinhos. Derrubei dois caras sozinhos aí, rapaziada. Bem massa. Dois capas que deu aqui, ó. Dois capas em dois caras. Opa, eu tenho que pegar uma minha cara. Eu tenho uma luta que eu tenho que lutar você. Agora pegar cinco, viu, rapaziada. Opa. O cara aqui, é? Quem tá tirando, é? Sai daí. Sai daí, sai daí. Vai explodir. Você tá jogando eu não atento você não, porra. Sai daí, mano. Vai explodir, mano. Dá carona aí. Dá carona. Dá carona aí pra mim. Vem, dá carona aqui, velho. Vem, dá carona aí. Chega aqui, ó. Te dê um carro, vem. Vem aqui, ó. Entra aí, entra aí. Bora. Eu sou amigo, velho. Eu dou os carros. Vamos lá pro drop. Vamos lá pro drop. Eu sou amigo, velho. Ele quer roubar meu carro, é doido. Vou não, velho. Eu vou até o carro, você é louco. Oita, quer me matar do coração. Eu sou amigo. Tá carona, deixa o carro preparar. Ah, eu nem carro, viu. Eu não sei o amigo. Ô, vai. Dá carona. Dá carona. Dá carona aí. Ô, mano. Olha isso. Mano. Mano. Deixa ele dirigir. Deixa ele dirigir. Deixa ele dirigir. Antes. Dá carona. Ô, mano. Bota a cara, bota a cara. Não, velho. Não, velho. Não, não, não. Não, não. Ah, mano. Céu, olha. Tem mais um, dá mais um. Dá um pra mim, mano. Dá um pra mim? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, agora eu me liguei. Você também? Toma bug do capa. É? Um. Olha. Você não jogou em mim, velho? Ô, tu é louco. Vai matar o teu... Oba. Rouba não, carro. Não rouba não, carro. O carro aqui é meu, filho. Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Agora é o que eu dirijo. O que você pega aí hoje? Pronto, ganhemos. Então, rapaziada, aí. Se você gostou do vídeo aí, hein? O vídeo aí é pra você, filho. Fui. E aí E aí E aí